Bom dia amigos que seguem o nosso canal aí, estamos mais uma vez aqui na região de Orois mais precisamente no sítio Pereira dos Pedros, mostrando aqui a imagem da chuva chegando aqui no sertão você vê as nuvens bem carregadas ali, aqui as margens do açúcar de Orois, no sítio Pereira dos Pedros você vê aqui que a água já é bem visível aqui né, devido às chuvas do ano passado ficou bastante água aqui no sítio e a gente continua mostrando para vocês aqui as imagens da chuva chegando no Nordeste aqui rumo a Palestina, nessa direção a chuva está ali provavelmente para a Palestina, Guaçucê eu não sei se você está ali eu não sei se você está ali